Imagine um estádio lotado, com a torcida gritando e empurrando o time dentro de campo. Agora imagine esses torcedores se unindo para ajudar outras pessoas. É exatamente isso que a torcida do Vasco está fazendo por meio da campanha Vascaíno Sangue Bom. Bom, essa campanha é uma campanha de doação de sangue que tem como promotor o Banco de Sangue Serum, que fica aqui no Rio de Janeiro, mas que tem filiais espalhadas pelo Brasil. Para falar sobre esse tema, o Conversa Pública de hoje recebe a responsável pela captação de doadores do Serum, que é a Cecília Santos. Cecília, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Obrigada a vocês. Bom, é muito bacana a gente perceber que, em um bom sentido, a gente tem uma mistura de futebol com solidariedade. E o Vasco é uma equipe que representa muito bem essa coisa da solidariedade, porque sempre esteve envolvido com causas sociais, como, por exemplo, foi uma das primeiras equipes do futebol nacional a permitir a entrada de jogadores negros em seu evento. Então já tem uma identificação muito boa e a torcida veste essa camisa de verdade, né? Parabéns pela iniciativa. E como é que é essa relação do Vasco com a doação de sangue aí no Serum? Sim, com certeza. Tanto é os torcedores vascaínicos são bem solidários, a campanha já está na oitava edição. A gente sempre tem uma mobilização super legal com eles, várias. A gente tem contato com torcidas organizadas, que entram em contato constantemente com a gente, estão sempre fazendo doações, mobilização de grupos, até fora da campanha. Mas claro que a campanha é um chamariz para eles, né? Eles sempre ajudam muito a gente, de verdade. Bom, no caso da torcida vascaína, inclusive, vocês estão dando uma camiseta aí de brinde para estimular também essa doação para as primeiras pessoas que fizeram a doação a partir do domingo, né? Isso, com certeza. A campanha começa dia 9, né? Sexta-feira. E aí tem um brindezinho para os primeiros doadores. E aí basta comparecer no Banco do Sangue Serum, que fica na Lapa, no Rio de Janeiro, e informar que foi participar pela campanha, né? Que aí vão receber o brinde. Bom, apesar de essa campanha ser direcionada à torcida do Vasco da Gama, torcedores de outras bandeiras também podem participar. Claro, com certeza. Quem quiser participar para nos ajudar vai ser muito bem-vindo. E acho que vale lembrar também que a gente faz campanha com todos os times do Rio. Então a gente reveza. Dessa vez a gente está no Vasco, mas a gente faz com todas. Então alguma vez o time do candidato vai aparecer e ele vai poder ajudar a gente também. E Cecília, como é que estão hoje os estoques do Sangue do Serum? Então, a gente está com uma queda de 35% abaixo do ideal, né? Do que o nosso estoque deveria estar. A gente precisa ir mais ou menos de 80 coletas por dia, né? 80 doações num dia, para a gente se manter alto o suficiente. Porque o Banco do Sangue Serum atende mais de 50 hospitais. Dentre aí o próprio município do Rio, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, região metropolitana. Enfim, são mais de 50 hospitais no estado. Então, para a gente se manter alto o suficiente, a gente precisa dessas 80 doações diárias. A gente está um pouquinho abaixo disso, né? A gente está com o estoque 35% abaixo do ideal. Mas a gente está esperançoso que essa campanha vai ajudar bastante a gente a recuperar esse estoque. Agora, tem alguma explicação para esse estoque, neste momento, estar tão baixo? Então, no momento a gente trabalha com a premissa de que é por conta da pandemia. As pessoas realmente ficaram com mais receio de comparecerem ao Banco do Sangue, né? De realizarem as doações com medo de usar transporte público, se deslocar até o Banco do Sangue. Mas, assim, a gente garante que a gente está tomando todas as medidas de segurança. Tanto de higiene do local, a gente está fazendo tudo que a gente consegue para evitar aglomeração. Então, a gente está agendando os grupos maiores, né? Quando eles entram em contato com a gente. A gente organiza o fluxo lá dentro, diminuímos a quantidade de cadeiras na sala de coleta. Então, assim, está tudo com um espaçamento ideal, né? De um metro e meio entre as pessoas. Enfim, está tudo bem organizadinho. Mas a gente acredita que, nesse momento, o que tenha ocasionado essa queda mesmo é a questão da pandemia. E o receio que os doadores têm de comparecerem ao Banco do Sangue. Bom, falando em receio dos doadores, Existem alguns mitos que acabam afastando também algumas pessoas da doação, né? Como, por exemplo, dizem que você doar sangue afina o sangue, né? Então, esses mitos acabam atrapalhando também. Existe muita desinformação, né? A respeito da doação de sangue. As pessoas acreditam que precisam doar em jejum. E aí, muita gente, às vezes, comparece em jejum. E, assim, não é o ideal. Pelo contrário, a gente sempre recomenda que os doadores compareçam. Bem alimentados e bem hidratados, né? É um dos requisitos básicos. Mas, assim, qualquer pessoa, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? A gente está em constante contato com pessoas que têm interesse em realizar a doação. E a gente vai ajudando a tirar essas dúvidas. Bom, Cecília, então, para a gente, seguindo adiante, quem pode doar de forma geral? Quem pode fazer a doação de sangue? Com certeza. Então, o principal é estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, não ser diabético, não ter alguma doença desse tipo, ter entre 18 e 60 anos, né? A faixa etária, é a maior faixa etária de doadores. Menores de idade, entre 16 e 17, podem doar desde que estejam acompanhados de um responsável legal no ato da doação. E maiores de 60 anos, podem doar se já tiverem feito uma doação nos últimos 10 anos. Enfim, tem algumas restrições, né? Com relação a cirurgias, tatuagem, enfim. Mas também aconselho que quem tem interesse, quem entra em contato com a gente, a gente vai tirando pontualmente essas dúvidas. Mas, basicamente, é estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Bom, já que você está falando aí em entrar em contato, a gente vai falar disso também lá no finalzinho do programa, prometo. Mas já é legal você passar os contatos para quem quiser tirar dúvida, que aí já fica registrado. Claro! Então, a gente tem um telefone fixo e, através dele, vocês conseguem entrar em contato com a gente. O telefone é 3233-5950. A gente também tem um telefone que tem o WhatsApp. Muitas pessoas têm preferido entrar em contato com a gente através do celular, né? Também vou passar que é 972314651. Através desses dois telefones, vocês conseguem entrar em contato com a gente e tirar todas as dúvidas. Bom, a gente sabe que a pandemia, como você já falou, ela trouxe algumas restrições, algumas necessidades especiais. No caso da pessoa que vai doar, existe algum tipo de triagem especial para quem, em algum momento, teve a doença ou teve suspeita da doença, já que nem todo mundo apresenta sintomas? Sim, com certeza. Então, para pessoas que tiveram o COVID confirmado, a gente recomenda aguardar 30 dias após o fim dos sintomas. Para quem, por exemplo, não sabe se teve algum sintoma, mas não fez um exame, a gente também recomenda, por segurança, que aguarde esse prazo de 30 dias. Agora, para quem teve, por exemplo, contato com algum caso suspeito ou confirmado, um contato isolado, encontrou uma pessoa ou trabalha com alguém que teve, a gente recomenda aguardar 15 dias após esse último contato, desde que a pessoa não tenha sintomas. E é até interessante você mencionar isso, porque a gente está precisando de doadores que tiveram COVID e que já estão sem sintomas há mais de 30 dias. A gente está realizando estudos com plasma convalescente, a gente está precisando bastante doadores também que tiveram COVID. Bom, e essas pessoas, então, podem buscar esses postos aí para fazer essa coleta em outras partes do país também e dizer que tiveram COVID para que vocês possam fazer essa coleta especial? Isso, com certeza. A única questão é que é importante que já esteja há mais de 30 dias sem sintomas, mas estando nesse prazo sem sintomas, estando bem, só comparecer no banco de sangue, que todo mundo vai orientar a respeito desse estudo que a gente está fazendo, mas a doação é muito valiosa para a gente nesse momento. Eu queria saber de você, quanto tempo, em média, dura para fazer uma doação de sangue? Claro. Então, o procedimento inteiro, né? Desde a hora que o doador chega no banco de sangue, vai na recepção, realizar o cadastro, depois a triagem, até a coleta mesmo, a doação em si. E o lanche a gente calcula em torno de 30 a 35 minutos. Então, é um processo até rápido. As pessoas, às vezes, acham que demora mais, mas, em média, é isso. É sempre bom a gente lembrar também, as pessoas que têm medo de agulha, que doar sangue é algo doloroso, né? Não, pelo contrário. A gente entende que muitas pessoas têm esse receio de agulha, mas, assim, eu sempre falo para não olhar que vai ficar tudo bem. Tem gente que gosta de não ficar olhando, mas eu juro que é bem tranquilo. Infelizmente, a gente tem um percentual muito pequeno da população brasileira que doa sangue, né? Então, a gente sempre faz esse apelo para incentivar as pessoas a fazer esse gesto tão solidário que, assim, realmente salva vidas. E uma única doação, ela ajuda mais de uma pessoa, não é isso? Isso, exatamente. Uma doação pode nos ajudar a salvar até quatro vidas, porque a gente fraciona a bolsa. A gente não transfunde sangue total nos pacientes, né? Como a gente chama. Então, de uma bolsa que uma pessoa doa, a gente fraciona nas plaquetas, no plasma, nas hemácias, e ainda dá para fazer um outro hemocomponente que é bem específico, que chama crioprecipitado, que ele é usado em situações muito específicas. Mas, geralmente, com o fracionamento já dos três hemocomponentes mais comuns, a gente consegue salvar até quatro vidas. Bom, e além, digamos, dessa doação comum, né? Da bolsa de sangue, aquela que a gente costuma ver mais na mídia de forma geral, também tem algum tipo de doação especial que a pessoa pode fazer no cérebro? Sim, nós temos outros tipos de doação que chamam doações por aférise. É um procedimento diferenciado que o doador... A gente fraciona o sangue enquanto o doador doa, durante a doação, né? Então, a gente consegue ficar com a bolsa ou de plaquetas ou de hemácias, e os outros hemocomponentes retornam para o doador. E para essa doação específica, precisa cumprir uns outros requisitos mais específicos, além dos requisitos para a doação de sangue normal. E a gente, geralmente, conversa com os doadores que a gente acha que tem o perfil lá no banco de sangue para tentar convencer eles a ajudar a gente dessa forma também. É possível falar um pouquinho sobre essa preparação especial, no caso de uma doação, como você disse, de outros componentes sanguíneos? Com certeza. É porque a doação de plaquetas, por exemplo, de hemácias, que são essas doações por aférise, o doador precisa ter um acesso, uma veia bem calibrosa, porque ele fica com acesso numa máquina, e essa máquina que vai fracionando o sangue enquanto a pessoa doa. Então, não necessariamente porque a pessoa tem um acesso bom para fazer uma doação de sangue normal, ela vai conseguir fazer essa doação de plaquetas, por exemplo. Então, a gente faz a avaliação na hora, né? Caso o doador tenha interesse, ele pode sinalizar na coleta. As meninas da coleta coletam um tubinho a mais de sangue para a gente rodar um hemograma e ver como é que estão as taxas do doador. Tem que estar tudo bem, até um pouquinho acima da média, para que eles possam fazer essa doação. E aí, com a avaliação da veia também, a gente checa que está tudo ok, e o doador pode ser convocado para essas doações específicas. Bom, e de que forma esses outros componentes sanguíneos costumam ser usados no dia a dia? E essa pergunta vem justamente para que a pessoa tenha uma noção mais ampla de como ela vai estar ajudando, mesmo que uma doação de plaquetas, por exemplo, demore um pouco mais. Claro, isso. É importante até frisar que a doação de plaquetas demora em torno de uma hora a uma hora e meia, dependendo do perfil do doador. Tem coisas que a gente só consegue avaliar na hora, como o próprio porte da pessoa, altura, peso, se ele está bem hidratado no dia, é algo que também influencia bastante por conta do fluxo de sangue. Mas assim, no caso das plaquetas, é um componente que a gente transfunde muito e, infelizmente, a validade dele é só de cinco dias. Então, a gente tem uma demanda muito constante e grande de plaquetas. E ela é muito usada, as plaquetas são muito usadas em tratamento de pacientes com câncer, pacientes em estado grave, pacientes que sofreram acidentes graves, que fizeram transplante de órgãos. Geralmente, nesse tipo de caso, as pessoas transfundem bastante plaquetas. Então, é um componente que ajuda muito a gente. Bom, então, como você está dizendo, são doenças tão urgentes e tão graves. Então, esse tipo de componente é cada vez mais necessário e urgente também para que tenha captação, não é mesmo? Com certeza. É uma demanda diária que a gente tem. E a gente, de vez em quando, tenta captar um doador lá no banco de sangue porque essa doação é agendada, né? Justamente para a gente poder dar conta da demanda de transfusões, da previsão, né? De demanda de transfusões. Sempre tem alguma coisa que, às vezes, não está planejada. E aí, nesses casos, a gente corre para pegar algum doador que esteja no banco de sangue que já tenha feito alguma outra doação com a gente. E a gente avalia essa questão do acesso, faz o hemograma, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa distribuição de sangue, já que a instituição trabalha com hospitais públicos e também com hospitais privados. Então, no caso do Sérum, a distribuição é basicamente por questão de compatibilidade com os pacientes, né? Então, a gente pega as bolsas que a gente recebe as doações no Sérum, a gente faz os testes nelas, enfim, a gente checa a compatibilidade com os pacientes. Aí, elas são enviadas para os hospitais onde os pacientes estão internados de acordo com a disponibilidade, com a compatibilidade mesmo. Bom, e essas unidades que existem em outras regiões fora do Rio de Janeiro, onde é que fica? Então, a gente tem oito bancos de sangue pelo Brasil. Então, temos São Paulo capital, temos o interior de São Paulo, Recife, Salvador, na Bahia, enfim. Temos oito aí pelo Brasil. Através do nosso site também, vocês conseguem checar lá todos os endereços direitinho dos bancos de sangue. E essa já é uma instituição que existe já há algumas décadas no Brasil, não é? Sim, sim. Bom, o Sérum está realizando, voltando a falar um pouquinho sobre essa campanha, eu queria que você falasse um pouquinho como é, de forma geral, a participação do brasileiro na doação de sangue, uma vez que muitas vezes a gente tem períodos em que a doação acaba sendo um pouco mais escassa, mas, de forma geral, o brasileiro é bem solidário quando se trata de ajudar ao próximo com uma doação, não é mesmo? Sim, o que a gente nota no banco de sangue, estando lá diariamente, é que as pessoas geralmente vão doar quando elas conhecem alguém que está precisando, quando tem algum familiar internado, quando tem algum amigo internado, algum conhecido. De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, apenas 2% da população brasileira doa sangue frequentemente. Então, assim, é um trabalho diário muito constante nosso de tentar conscientizar as pessoas a respeito, porque, como eu falei anteriormente, os hemocomponentes têm uma validade. Então, às vezes, não adianta a gente ter muitas doações em um dia e não ter nenhuma no dia seguinte. A gente precisa ter uma quantidade equilibrada de doações diariamente, para que a gente possa se manter autossuficiente e conseguir atender todos os pacientes dos mais de 50 hospitais que a gente atende no Rio. Bom, como você disse, os dados do Ministério da Saúde apontam que 2% doam. Qual seria o ideal, o percentual ideal da população, para que a gente não tivesse nenhum tipo de deficiência do estoque de sangue nos hemocentros? É, acredito que nível Brasil seria algo em torno de 10% a 15%, mais ou menos. E a gente tem a possibilidade... Pode falar, desculpa. Não, é para que a gente conseguisse ser autossuficiente, né? 100% do Brasil inteiro, acho que seria em torno disso, mais ou menos. E você acha que existe uma expectativa que essa doação, digamos, é frequente, chegue a esse ponto para que a gente não passe por uma dificuldade nesses estoques de sangue? Espero que sim. A gente também tem conversado bastante com os doadores agora durante a pandemia e as pessoas estão ficando mais solícitas, estão ficando mais empáticas, né? Com relação às questões do outro, as dores do outro. Então, talvez esse período de tanta dor para a gente sirva para ajudar nesse quesito. As pessoas estão ficando mais conscientizadas a respeito da doação de sangue. Talvez porque agora muita gente, infelizmente, esteja vendo pessoas próximas precisando de ajuda, né? E, assim, a doação de sangue realmente é a única esperança em muitos casos, porque, infelizmente, não existe um substituto para o sangue, né? Um substituto sintético. Infelizmente, o sangue mesmo de outra pessoa, às vezes, é a única salvação da vida de um desconhecido, né? Bom, para ajudar nessa, digamos assim, a impulsionar os brasileiros a doarem mais sangue, vocês vão realizando campanhas periódicas nesse sentido, não é mesmo? Sim, com certeza. Como eu falei antes, a gente faz campanha com todos os times do Rio, né? Então, a gente faz mais ou menos duas campanhas com cada time por ano. E aí, agora a gente está na do Vasco, né? Que começa dia 9. Mas a gente faz campanhas também em dia do doador, em novembro. Campanhas de dia das mães, dia dos pais. A gente sempre busca formas de atrair os doadores para ajudarem a gente. Bom, Cecília, a gente já está chegando aqui no finalzinho do Conversa Pública. Mas, antes de terminar, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para convocar a galera aí para participar mais uma campanha de doação de sangue. Especialmente, claro, os vascaínos que estão, nesse momento, iluminados aí de solidariedade. Claro. Então, a gente precisa realmente muito de ajuda de doadores. Infelizmente, o nosso estoque está 35% abaixo do ideal. Então, a gente conta com a ajuda de quem está assistindo a gente para comparecer no Banco do Sangue e realizar a doação. Então, basta estar, basicamente, em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, não ter antecedente de doenças e nada do tipo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. O telefone é 972314651. Através dele, você consegue tirar todas as dúvidas a respeito de cirurgia, medicamento, né? De repente, a pessoa toma algum medicamento de uso contínuo. Por exemplo, a hipertensão. Tem alguns medicamentos que o doador pode realizar a doação. Enfim, a gente conta com a ajuda das pessoas. Porque, realmente, como eu falei, às vezes só o sangue pode salvar a mesma vida de uma outra pessoa. É a única esperança. Bom, e quem estiver fora do Rio de Janeiro, pode entrar lá no site do CERUM para verificar onde ficam as outras unidades. Isso, exatamente. A gente tem oito bancos de sangue pelo Brasil e dá para fazer doações em todos eles. Bom, Cecília, eu quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública. E também dar os parabéns por essa iniciativa e pelo trabalho tão importante que a instituição realiza aí em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada a vocês também por darem esse espaço para a gente para falar de uma questão tão importante. Bom, com isso a gente vai encerrando mais um Conversa Pública. Sempre agradecendo a sua participação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL